Olá, bom dia, bem-vindo ao Pinião Minas. Pelo menos 500 mil consumidores já ficaram sem energia elétrica só este ano por causa do CEROL. Mas este não é o maior problema que o produto causa. Uma pessoa morreu este mês em Belo Horizonte, vítima da linha de papagaio com a substância cortante. Esse é um dos destaques do programa de hoje. Outro assunto é uma questão de saúde pública. De janeiro até agora, em Minas, 81 pessoas morreram vítimas da gripe H1N1 e já foram registrados 360 casos da doença. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando perguntas, comentários ou sugestões de temas. Pela internet, o endereço é facebook.com.br opiniãominas. O e-mail é opinião.redeminas.mg.gov.br. E o número do nosso telefone é o 3269 9069. Participe! A Secretaria de Saúde antecipou a campanha contra a gripe H1N1 ou Gripe A e vai promover uma aula para os profissionais do Programa Saúde da Família sobre o plano de ação e o protocolo de tratamento da gripe. Quem vai falar sobre as ações é Deise Aparecida dos Santos, Superintendente de Vigilância Epidemiológica Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia, Deise! Bom dia! O número de casos este ano, em relação ao ano passado, subiu muito, não é isso? Subiu, teve um aumento de 72%, comparado com o ano de 2012. Como você falou, o ano passado nós tivemos 47 óbitos e, nesses primeiros seis meses, nós já temos 81 óbitos causados pela gripe A. Então, em 2012, foram 189 casos confirmados. 189 casos confirmados. Desses 189, 47 pessoas morreram. Isso mesmo. Esse ano, de janeiro, quer dizer, seis, sete meses até agora, 364 casos. Por que esse período, desse primeiro semestre, já foi tão maior do que do ano passado? A gente tem algumas hipóteses, né? Provavelmente, uma das mais fortes é a que houve um aumento de número de casos, principalmente no estado de São Paulo, onde nós temos, até o momento, aproximadamente 89% dos óbitos por influenza A ou gripe A que ocorreram no Brasil, eles estavam concentrados no estado de São Paulo. E a gente sabe da proximidade, né? Do deslocamento que as pessoas têm. Só para exemplificar os quatro primeiros óbitos que foram notificados em Minas Gerais, eles são óbitos de pessoas que residiam na região sul de Minas, e eles foram identificados em dois municípios do estado de São Paulo. Então, a gente acredita que, devido à proximidade, a gente sabe que esse ano existe uma previsão de um frio intenso, que já começou na região sul, e nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles já estão em alerta em relação ao número de casos e óbitos por influenza A. Agora, em Minas, as cidades onde houve mortes, né? Foi Belo Horizonte, Uberaba, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Ubá e Contagem. Quer dizer, está mais localizado no sul de Minas, na região metropolitana. E no Triângulo também. Perdão. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer, essa região que está mais próxima a São Paulo e por isso o maior número de casos ou não? Assim, além dessa proximidade geográfica, né? Nós temos também que são cidades um pouco mais frias, são cidades que têm um grande número de circulação de pessoas, né? E também são, assim como no estado, mas assim, são regiões que o sistema de vigilância, ele é mais sensível. Então, a gente consegue identificar com mais rapidez, tanto os casos quanto os óbitos. Este ano, os casos já foram registrados antes do período normal, vamos dizer assim? Eles estão concentrados, né? Porque a influenza, ela acontece principalmente no outono e no inverno. Então, nós já passamos pelo outono, estamos começando então o inverno. E é o que a gente fala que é uma doença sazonal. Ela acontece todos os anos, né? Ao longo do ano todo, mas nesse período mais frio é o que a gente tem uma concentração maior do número de casos. Quantos tipos de vírus estão em circulação hoje? Hoje, vírus da influenza, são três, né? O H1N1, que foi aquele mesmo vírus que causou aquela pandemia em 2009, né? Então, ele não é mais pandêmico, ele já está muito bem adaptado no Brasil como um todo. Nós temos o H3N2 e o influenza B. Esses três vírus que estão circulando no Brasil como um todo, eles fazem parte, compõem a vacina da gripe. Os três tipos? Os três tipos é que compõem a vacina da gripe. Mas os três são os mais comuns? Ou existe algum? Existe. O mais comum atualmente é o da influenza H1N1, né? Os outros dois também são comuns, inclusive que a gente tem alguns casos e óbitos também. Mas, assim, 90% dos casos e dos óbitos é por influenza H1N1. Tem dificuldade na hora do diagnóstico? Não. Isso até é importante a gente ressaltar que existe... O que pode acontecer é um confundimento entre gripe e resfriado, né? E onde a gente tem... A grande diferença é que no resfriado acomete principalmente as vias aéreas, o nariz e a garganta. E já a gripe, ela tem uma febre alta, né? Acima, assim, abrupta, né? De repentina e que pode... Acima de 38 graus, seguido de tosse seca e dor de garganta. Em crianças, além desse quadro, pode aparecer vômitos e diarreias. Então, o que a gente fala é o seguinte. A gripe, ela acomete... Ela é mais grave do que o resfriado, né? O resfriado, ele pode ou não ter febre. Quando tem febre, é uma febre mais baixa. E a gripe, não. É febre repentina, acima de 38 graus. E na gripe, existe um desconforto respiratório muito grande, né? O que pode evoluir por uma síndrome respiratória aguda grave. E o principal sintoma é uma falta de ar. E dentre as principais complicações da gripe, nós temos a pneumonia. Então, assim, o que a gente pede é que aparecerem os primeiros sintomas, é que o paciente procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência, ou então procure seu médico, porque o tratamento, que é o tratamento contra gripe, ele não precisa que o médico confirme o resultado laboratorial. Na suspeita, ele faz o tratamento com ozeltamivir, né? Um antiviral que está disponível na rede pública e privada. É um tratamento gratuito. E aí, nas primeiras 48 horas, o medicamento, ele deve ser administrado ao paciente. Mas a diferença entre a gripe A, a gripe influenza e a gripe comum, existe diferença? Os sintomas são muito parecidos, mas a gripe A, ela tem, ela acomete, né, entre os três vírus, tipos de vírus, ele se sobressai em relação aos demais. Então, assim, apesar... Os sintomas seriam mais fortes, é isso? Não, não, os sintomas são os mesmos, mas, assim, em relação à competição entre os vírus, né, ele se sobressai. Mas o filho está lá em casa e começou a se sentir mal, o que os pais têm que fazer imediatamente? Ele tem que observar se o filho, ele apresentou uma febre alta, o primeiro sintoma é essa febre alta, né? Então, a partir do momento que tem febre, ele deve procurar unidade de saúde. E para que o tratamento, quando administrado em até 48 horas, a evolução é muito boa. Então, não fique em casa esperando, procure o atendimento, o medicamento está disponível em qualquer unidade básica, né, tanto privada quanto pública, e ele tem que ser administrado pelo médico. E é importante lembrar que em 2009 existia uma certa dificuldade na prescrição do medicamento, até na liberação. Agora, esse ano isso já foi superado, né, então, assim, a Secretaria Estadual de Saúde, ela está disponibilizando para os municípios, faz parte da rotina dos municípios solicitar esse medicamento. Então, assim, a gente pede para não deixar faltar o medicamento, e o município, ele já está orientado na forma de como ele deve adquirir o medicamento, e ele é gratuito. A transmissão é fácil e a prevenção também? Sim, a transmissão é muito fácil, porque, assim, nós temos dois tipos de transmissão, né, a transmissão direta e a indireta. A transmissão direta é quando a pessoa, né, a pessoa que está com o vírus, ela, ao tossir ou espirrar, as gotículas, né, que carregam o vírus, elas ficam dispersas no ar. Então, o que a gente pede é que ao tossir ou espirrar, que a pessoa utilize a etiqueta da tosse. O que é essa etiqueta da tosse? Ela utiliza a parte interna do braço, né, para evitar de tossir na mão, porque quando você tosse na mão e ao cumprimentar alguma pessoa, o vírus pode ficar disseminado na sua mão e aí, indiretamente, você contamina a outra pessoa. De outra forma indireta também é compartilhar alimentos, compartilhar os talheres, compartilhar garrafinhas de água, copo descartável, toalhas. Então, assim, cada um ter o seu, né, o seu objeto de uso pessoal separado. E é muito comum também, aqui em Belo Horizonte, assim como grandes capitais, né, ônibus, o metrô, então, assim, deixar a janela aberta para que o vírus possa, né, o ar possa ser, possa circular e aí disseminar o vírus. Ainda mais esse tempinho friozinho de manhã cedo, as pessoas costumam andar com, fecham, né, todo o veículo e aí aquele ar que está ali, fica contaminado, pode espalhar mais facilmente. Sim, e a gente pede para que deixe o ar circular. Agora, Deise, vocês vão realizar uma campanha a partir dessa semana, não é isso? Com os profissionais da saúde. Nós fizemos, assim, a secretaria já vem fazendo uma campanha, né, Inicialmente, a gente estava fazendo uma campanha, principalmente voltada no metrô, agora foi feita na estrada de trem, né, Belo Horizonte e Vitória, nos aeroportos, com distribuição de panfletos. Na semana passada, nós tivemos uma reunião importante com a Associação Médica e algumas entidades da classe médica. E aí, dessa reunião, a gente tirou alguns encaminhamentos e o principal vai ser uma aula vinculada para os profissionais de saúde, onde a gente vai tratar, além de falar da doença, falar do manejo clínico, o quão ele é importante no diagnóstico. A rede de ensino, a rede pública de ensino também tem uma... Vocês têm umas ações, né, previstas pelas escolas? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer para os profissionais, né, porque como a gente falou no início, devido ao aumento do número de casos, e quando a gente reinvestiga esses óbitos, o que a gente percebe? Que muitas das vezes, o paciente, ele procura a unidade de saúde mais de uma vez, então, assim, pode ser que nesse primeiro momento, ou o medicamento não estava, né, com tanta facilidade, assim, devido àquele quadro que eu citei anteriormente, de 2009, e também, pode ser também, assim, que como são sintomas, que é o que a gente fala que são sindrômicos, né, se confundem com várias outras doenças, a importância do médico, do profissional de saúde, estar atento no diagnóstico e no manejo clínico do paciente. Então, a gente viu essa necessidade, e no segundo momento, com o retorno das aulas, nós vamos fazer uma campanha voltada para a idade escolar. Então, no caso dos profissionais de saúde, é importante fazer a notificação, né? A notificação dos casos, sim. E as pessoas que sentirem esses sintomas, procurar realmente os postos de saúde para poder haver um controle maior, né, desses números e saber como é que está a doença aqui no nosso estado. Por exemplo, você falou que esse ano já aumentou 72%, é um número bastante alto, a gente está no meio do ano ainda, então, os cuidados são muito importantes. A gente ainda tem aí seis meses, apesar do vírus circular mais no inverno, né, e no outono, mas a gente ainda tem mais um mês e meio aí de inverno, e tem que conscientizar todo mundo de tomar esses cuidados. Sim, nós temos mais ou menos, como você colocou, umas seis semanas ainda pela frente, e falando que, assim, é de rápida transmissão, fácil transmissão, mas o controle também é fácil, e assim, a gente fala, além da etiqueta da tosse, lavar as mãos com frequência, né, com água e sabão, quando a gente pega um ônibus, pega um metrô, chega em casa, lava as mãos também, porque, assim, não só a gripe que a gente vai evitar, né, e outras doenças também que a gente pode evitar com uma simples lavagem de mãos. E para as pessoas terem informações sobre qualquer coisa relacionada, né, a gripe A, para onde, o que pode fazer? Pode ligar? Pode ligar no telefone 155, né, é um telefone gratuito, e ele, qualquer informação, não só sobre gripe, né, a população pode ligar no 155. Ok, obrigada, Neys, pela sua presença. Bom dia para você. Bom dia. A seguir, a gente vai falar sobre o CEROL, uma mistura que provoca prejuízos aos consumidores de energia elétrica e causa mortes, principalmente no trânsito. Mande sua pergunta para a gente pela internet ou pelo telefone. O Opinão Minas volta já. Mande sua pergunta para a gente pela internet ou pelo telefone.